Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Serei Seu Herói, Miles Morales, Homem-Aranha na Aranha Verso, do tal do Hiro E tô bem curioso, né? Eu já reagi ontem a duas músicas sobre o Miles Morales Hoje não vai sair mais nenhuma sobre vídeo, eu acho, né? Acho que não vai sair mais nenhum vídeo que eu estarei reagindo a músicas do Miles Morales É porque a do Ninja é uma das próximas, só não sei se vai sair hoje ou amanhã Mas de qualquer forma, assim, daqui a menos de 24 horas deve ter mais a do Ninja além dessa E talvez mais alguma outra, porque tanta gente tá lançando música do Miles Eu não olhei o filme, não olhei o 1, não olhei o 2, quero muito olhar Tô esperando o 2 sair em algum lugar pirata que eu tenha, tipo, facilidade ali pra acessar Porque eu não quero ficar ali passando muito tempo procurando algum lugar ali na internet, né? Já, então, os que eu já conheço, tô esperando sair, pra que eu possa assistir Daí, né? Quando saiu o 2, eu já assisto o 1 e o 2, um atrás do outro E todo mundo fala tão bem desse filme, eu fico realmente com muita vontade de olhar Fico muito curioso E, assim, a cada nova música, eu vou descobrindo várias coisas E o filme realmente parece legal, isso me ajudou a compreender o porquê que tanta gente tá lançando músicas sobre o Miles Porque eu contei ontem na minha playlist, e desconsiderando as músicas de ontem e desconsiderando essa Tem cerca de 15 músicas ainda na minha playlist lançadas nessas últimas duas semanas, eu acho Sobre o Miles Tipo, é muita música sobre o mesmo personagem e um espaço... um pequeno espaço de tempo Como falei antes, pelas músicas, o filme parece realmente muito legal Sabe? Só que eu tô sentindo que vão saturar isso, assim, num nível Igual foi com o Gato de Botas Todo mundo tinha uma música sobre o Gato de Botas Sim, todo mundo não, obviamente Mas, assim, ó 90% da cena geek tinha música do Gato de Botas Canal grande, canal pequeno Gato de Botas eu digo o filme, né? Não necessariamente o personagem em si Porque os que não faziam do gato, faziam do lobo Né? E ficava aquela coisa, assim, uma coisa mais cansativa Claro, talvez pra vocês não seja Mas, pra mim, que gravo muitos vídeos de muitos canais De canais grandes, de canais pequenos Acaba sendo só aquela coisa de Ai, mais um Do mesmo tema, do mesmo personagem Eu já não gosto de drops, né? Quando muitos se juntam pra fazer um drop do mesmo tempo Porque eu já vou gravando um atrás do outro E já começo a achar um saco Ver só o mesmo tema, o mesmo tema, o mesmo tema Eu já não suporto mais, né? E aí, quando acontece essa coisa, assim, de um filme hype pra tanto Que todo mundo faz música dos meios dos personagens É uma coisa muito chata Pra mim, né? Pra vocês não sei Mas pra mim, é uma coisa... Nossa, assim, talvez até não definiria chata Só que é uma coisa, assim, muito cansativa Talvez seja o melhor termo, sabe? Porque acaba vindo muito de um único tema, assim Um atrás do outro, sabe? Entende? Enfim, mas vamos ver Eu ainda estou bem curioso Eu escutei até poucas músicas, por enquanto Sobre o mais Então não tá ainda aquela coisa cansativa nem nada Ainda, né? Talvez, assim, daqui umas duas Três, quatro músicas Talvez já comece a ficar uma coisa um pouquinho mais Cansativa Mas por enquanto Por enquanto estou vendo tudo Ainda muito entusiasmado, eu diria Sem aquela coisa de Ai, mais uma música Isso ainda não, pelo menos, né? Ou talvez nem aconteça Talvez aconteça Pelo menos todas as vezes Que eu acabei vendo muito seguida De um único tema De um único personagem Ficou uma coisa assim Já Mais um vídeo Esse aqui Esse tema Ainda não, espero que não aconteça Porque realmente parece tão legal E eu não queria Quando eu consegui assistir o filme Eu não queria ir assistir Com aquela sensação de Ah, agora eu tenho que assistir o filme De um negócio que eu já vi Mil e uma vezes Mas, ok Tudo bem, né? Vamos ver, então Estou realmente muito curioso Ah, e o título, né? Esqueci de comentar Teria em seu herói Acho que acaba sendo algo Que faça sentido Dependendo do que aconteceu no filme Porque eu já criei algumas teorias Igual eu falei no vídeo Que eu acho que eu reagi A música do Shani Ou foi do Henrique Menos Não, acho que foi do Shani sim Que eu reagi e comentei Sobre Uma diferença ali Que já dá pra notar Pelas músicas Entre o Peter Parker E o Miles Morales Porque enquanto Nas músicas do Peter Mesmo nos filmes, né? Traz aquela questão Sobre um personagem Que está dividido Entre sua vida Como pessoa comum Por assim dizer E sua vida como herói O Miles não parece Estar dividido As músicas dele Passa a ideia De que ele Está apenas em busca De um motivo Para ser o Homem-Aranha E não entre ser o Homem-Aranha Ou ser o Miles Morales E... Bom, eu não sei A resolução que isso tem no filme Inclusive já teorizei Que o filme acabe Quando aparece ele De outro universo Aqui onde era o universo Que não existia o Homem-Aranha Mas talvez ao longo do filme Ele descubra um motivo Para ser o Miles E por isso que o título Dessa música seria Serei seu herói? Bom, não sei Apenas uma breve teoria Para tentar De algum modo Compreender o título Mas vamos ver Estou muito curioso Em 3, 2, 1 E... Hum, quer ver que vai ter o Ninja Dia Interpretando outros personagens Eu me sinto meio desligado do mundo Você me entende? Eu acho que não Será que eu sou livre a pesar de tudo? Minha vida é como um tofão Levando tudo ao meu redor De forma sobrenatural Esse multiverso nem é rovió Cara, isso é tão anormal Com tão pouca idade Carregando o peso De salvar seu mundo Soltando dos prédios Pelas minhas promessas Vou cumprir, eu juro Serei seu herói? Serei o que meu gosto alcançar Seu mal aparece de estrago Seu homem-herói? Eu devo carregar responsabilidade Mesmo sem ter ninguém pra me ensinar Não falasse isso, não é verdade Entenda que nós somos iguais E vamos te ajudar Acho que vocês não entendem Pelo contrário, nós entendemos Todos nós somos aranhas Todos passamos pelo que você passou Mesmo que todos aqui achem que eu sou um fardo Eu não posso desistir do meu objetivo A sensação, o tal, o pinto É isso que eu sinto Soltando, eu sinto o vento, leva É pra isso que eu vivo Then you left and then us I let's step by You're just a flower You're just a flower Ok, esse último trecho ele canta em inglês Mas eu não consegui entender exatamente o que ele falou Soltando dos prédios Pelas minhas promessas Vou cumprir, eu juro Serei seu herói? Serei o que meu gosto alcançar Seu mal aparece de estrago Seu homem-herói? Dessa vez eu consigo ajudar E eu sei muito bem Que o perigo é eminente Vocês me conhecem muito bem, baby Sou Spider-Man Então se prepara, ri do crime Que hoje eu vou quebrar seus dentes Pelo futuro Estou sem medo do escuro Então podem voltar pra casa Deixa que eu me viro Você tem também do que eu preciso Seu plano vai de americanas É isso que esse homem-herói? Não esperava ver em uma música assim Eles são de falar Tchau, rubar de americanas Mas isso é engraçado Eu não sei Soltando dos prédios Pelas minhas promessas Vou cumprir, eu juro Serei seu herói? Será que meu gosto alcançar? Seu mal aparece de estrago Seu homem-herói? Com tão pouquidade Carregando o peso De salvar seu mundo Soltando dos prédios Pelas minhas promessas Vou cumprir, eu juro Serei seu herói? Será que meu gosto alcançar? Seu mal aparece de estrago Seu homem-herói? Hum, ok Enfim Eu gostei dessa música Ela até foi bem diferente Eu gosto de como essa música Ela não traz assim Algo como poderia ter Tipo, questão de história mesmo Mas não é aquela música Igual o que eu já vi sobre o Miles Que é uma coisa assim mais Qual seria o termo exato Para definir? É uma coisa assim que fala Não, eu ia falar um negócio Mas calma É que eu sei que eu quero falar Estou tentando encontrar um modo De explicar exatamente O que eu quero falar Enfim Vou explicar de outro modo É uma música diferente Não é uma música que foca em história É uma música que eu diria Que me passa muito mais a ideia De falar mais sobre o personagem em si Como assim sobre o personagem em si? Sobre o Miles Não em questão de história De narrar o que aconteceu com ele Ou talvez de seus Grandes conflitos e pensamentos Eu definiria como uma música Claro Isso do ponto de vista De alguém que não viu o filme Certo? Nem o 1 Nem o 2 Mas Ai calma que eu vou ter que cortar o vídeo Porque eu comecei a falar É uma cabela que começou a se coçar Ela tem problema de alergia Então eu não deixo ela se coçar Né? E ela tá se coçando de fundo E eu tô me distraindo um monte Então eu vou ter que cortar Pra falar pra ela parar Pronto, voltei Só falei pra ela parar Literalmente só falei pra ela parar É porque ela tem muito problema de alergia E ela se coça até se machucar Se não fala pra ela parar E isso começa assim A me dar aquela agonia De eu estar escutando ela se coçar E eu me distraio Enfim Ahn Tá, lembrei que eu tava falando antes É uma música que me passa muito mais A vibe de falar Sobre o personagem em si Não é uma questão de Ai, trabalhar seus pensamentos Trabalhar sua história Trabalhar uma coisa mais Ahn Poética Filosófica Nenhuma questão Não Me passa muito mais a questão De falar sobre o personagem em si Não sei se vocês conseguem compreender Exatamente o que eu tô tentando dizer Eu espero que sim Porque É até que é bastante incomum Ver músicas nesse estilo, né? Músicas Claro, esse estilo talvez Seja apenas do modo como eu enxergue a música Não sei se o Hiro Ou talvez qualquer outra pessoa Que tenha escutado a música Tenha interpretado ela do mesmo modo que eu Espero que talvez Alguém tenha interpretado do mesmo modo Para que eu Sinta que talvez eu não tenha interpretado errado Mas o que eu quero dizer É que Uma música que fala mais sobre o personagem em si É até uma coisa extremamente incomum, né? Da gente ver O normal são músicas Sobre história Músicas que trabalham em uma filosofia Ou uma coisa assim É uma música Às vezes é uma coisa Que eu não posso dizer Que foca em algum sentimento Do personagem de tristeza Assim, normalmente, né? Poucos de raiva Poucos de alegria A maioria de tristeza Mas músicas que falam sobre o personagem Sobre a personalidade Quer dizer, talvez não necessariamente Sobre personalidade Sobre personalidade Mas sim Sobre talvez o jeito do personagem Com algumas breves questões de história Algumas breves questões de Qual seria o termo exato? Algumas breves questões de De questionamentos mesmo Do personagem, sabe? Tanto que, por exemplo Aqui ele aparece ali, né? O Peter Parker A Gwen Onde justamente ele falando, né? Que entendiam Ou seja Acaba me Fazendo imaginar Aquele triste mais Como algo Que traz talvez mais O questionamento do personagem Aquela questão Sobre como ele se sente e tal Enquanto, por exemplo Aqui no final Onde ele fala sobre o rei do crime É uma questão mais ali De um pontinho assim De história Sabe? É uma música que eu diria Que passa muito mais Ser a... Ser assim O personagem em si Não foca em história Não foca em algum questionamento Alguma filosofia Nem nada Mas também tem essas questões Da música Pra dar aquela Sabe aquela Com o ser externo exato Uma encorpada na música Talvez seja um termo bom Bom Não tenho certeza Mas achei a música bem diferente Eu gostei bastante Ela teve na verdade Uma vibe tão única Entre as músicas do Homem-Aranha Que eu vi até agora E eu escutei Quatro? Ou cinco? Bom Não sei exatamente Quantas eu escutei Mas eu sei que tem Eu ainda tenho Muitas e muitas pela frente, né? Sabe? É uma música rápida Não é uma música Grande nem nada Poxa É uma música que tem Três minutos e nove segundos E ela passa a sensação De passar tão devagar E ela tem uma vibe tão boa Isso é algo excelente Na verdade, né? É uma música que passa devagar E que tem uma vibe boa Então eu gostei bastante Estão dando uma nota Para a música Porque agora dou notas Para que vocês possam compreender O quanto eu gostei Ou não gostei Eu vou dar um 8,5 Acho que não um nove Não um oito Acho que o nove é demais Oito é muito pouco Um 8,5 Então músicas que eu dou nota A partir de oito Vão para o meu país de músicas favoritas Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí